No Teodorico Guimarães, em dois vizinhos, foi o São Miguel do Iguaçu que saiu na frente com este gol de Wendel, 1 a 0 no placar. O Galo empatou após passe de Anderson Negão, encontrando Iã, 1 a 1 no placar. Agora lançamento para Vini avançar e fazer 2 a 1 São Miguel. No segundo tempo, Marcelinho limpou a jogada e mandou entre as pernas de Abner, 3 a 1 São Miguel. Anderson Negão cobrou escanteio e Douglas Jesus descontou, 3 a 2 no placar. O Galo apostou no goleiro linha e no cruzamento Lucas fez contra, 3 a 3. Na reta final, Vini abriu pela direita e fez um belo gol, 4 a 3 São Miguel. Mas o dois vizinhos empatou quando Douglas Jesus pegou de primeira para fechar o jogo. Final, dois vizinhos 4, São Miguel do Iguaçu também 4. Foi o primeiro ponto do Galo na competição.